Você já foi à Esbórnia? Livremente baseado em tangos e tragédias. Para você se encantar com a musicalidade do seu povo, sua ímpar sensibilidade esportiva, seus mais profundos costumes e tradições. Uma... mimosa história de amor, conflitos e desilusões. Resistência... Devemos expulsar os invasores. E desespero. Um país inteiro... A ponto de expulso. Nas vozes de Arleta Sales, André Abujamra, Fernanda Takay, Nikol Nikolaevski, Ike Gomes e grande elenco. Você nunca foi à Esbórnia? Então vá! Até que a Esbórnia nos separe... Nós nascemos na Esbórnia! Vá! Em breve, nos cinemas e mares do mundo. Vá! Fomos, Crauno! Sem discutir. Já estamos atrasados para a festa. Vamos! Anda! Vai! Estrela! 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 É oinizi! Estrela!